Agradecer ao pessoal do evento pelo convite, o Tiago, amigo de longa data, pela oportunidade de compartilhar com vocês. Não é bem um cenário brasileiro do mercado, mas uma visão mais objetiva para o integrador, que é o ponto de vista que eu quero trazer aqui, mas ir direto ao ponto, com base nas questões regulatórias e legislação. Como vocês sabem, eu estou bastante ligado à questão da regulação lá em Brasília, estão ouvindo bem, pessoal? Na questão da regulação, com base nessas informações lá de Brasília, da ANEL, e com base na questão da legislação federal e o que está tramitando, eu fiz aqui três slides de visão mais prática, um senso mais objetivo do que nós podemos vender e fazer hoje. Porque a gente, às vezes, tem muito cenário, cenário, eu fui mais pela questão de uma visão de futuro que eu estou aplicando para ser mais prático nesse contexto. Então, uma visão estratégica de mercado. Dentro desse sentido, do meu ponto de vista hoje, levando em conta a questão regulatória e a questão de legislação, na minha visão são sistemas híbridos. Aqui já tem muita gente falando do detalhe dos sistemas, das tecnologias, de tudo isso. E aí, sistemas híbridos como esse aqui, por exemplo. Então, você tem... Esse tem tudo menos a rede. Então, nós tivemos a oportunidade de fazer o comissionamento desse sistema lá na Antártica. Então, o que é mais do que um exemplo de híbrido de verdade, trouxe aqui um fato concreto. A gente tem muito âmbito da teoria, então, na Antártica você tem bateria, você tem diesel, você tem eólica, e você tem aqui solar. Então, esse sistema não pode parar porque envolve vidas que moram ali. Se parou o sistema, se parou a automação do sistema, então, tem que ter um nível de controle e automação muito alto. Então, dentro desse contexto, a gente visualizou com base em algumas questões de algumas regiões com dificuldade de conexão por inversão de fluxo, como Minas Gerais, por exemplo, que vem enfrentando essa dificuldade, ou com base na região do Pará, que não tem a rede para conectar, e aí o produtor de soja que quer fazer o pivô de irrigação e o secador de soja, ele precisa fazer aquilo, ele está queimando óleo diesel lá 24 horas. Tem gente gastando 500 mil reais de diesel mês ou mais. Então, nessa minha visão de futuro, de oportunidade, enquanto uns choram, outros vendem lenço, então, minha palestra vai no sentido vamos vender o lenço. Então, com base nessa experiência que a gente teve a oportunidade de aprender muito, isso já tem uns dois anos que foi feito esse trabalho, a gente, então, visualiza o cenário de sistemas híbridos com múltiplas fontes e controle. Então, temos divisão, é isso, tecnologia está aqui na feira, um monte de gente tem vendendo, controle e automação para isso, tem gente vendendo bateria, painel, inversor e etc. Mas são sistemas inteligentes que podem ter a concessionária ou não. Então, hoje tem gente que está vendendo e muito dentro desse contexto. Então, inclusive, pessoas que estavam na região de Minas Gerais com inversão de fluxo, com muita dificuldade, aquela questão de conexão, partiu para esse segmento, porque muitos produtores não têm rede. E independe do tamanho do sistema. Você pode partir de um sistema pequeno ou fazer sistemas, alguns que a gente já tem implantado na ordem de 2 megawatts de potência. Aqui foi mostrado alguns com biogás também, que também é uma outra fonte. Esses controles não importam a fonte, são multifonte. Então, tanto faz a fonte, mas você tem essa visão de não ficar dependendo da concessionária. Então, enquanto a gente tem essa dependência muito grande, a gente percebe que com a queda de preço das baterias, eu estive em Xangai no ano passado e fui lá na fábrica da Hau em Shenzhen. Nós gravamos um programa chamado Conexão Solar. Todo ano eu faço esse programa ou na China, na Alemanha. Esse ano vai ser China, Alemanha de novo. E as baterias vão vir não só as residenciais, vai ter a chamada baterização e já dá retorno, já funciona, só que nós ficamos aculturados que o preço é caro. Eu sugiro você pegar a caneta e fazer a conta de novo. Ontem eu estava em Recife em uma palestra da Expo Renováveis e nós fizemos um cálculo que para grande porte, até para concessionária, armazenar em bateria para fazer modulação de rede e despacho é mais barato do que termoelétrica ligado, do que despacho de termoelétrica com bateria. E aí com 6 mil ciclos, lembrando que um ciclo por dia, estamos pensando nesse sentido, quantos anos dá o uso dessa bateria de 6 mil ciclos? Então, quando você faz essa conta, 365 dias, a vida última é muito longa, com uma ciclagem por dia. Então, começou a ficar bastante viável. O que eu comentei lá da Howard, tem desde containers pequenos, metade de um container de 20 pés, containers de 20 pés, de 40 pés que você já vem com o kit pronto, só faz a base, o radia ali, você já liga, já está funcionando. Então, são sistemas que já vêm prontos, fica muito mais fácil para o integrador. Então, da gente se qualificar dentro dessa questão do uso da bateria, para que a gente possa implementar. E tem gente comprando. Aí a gente conversa muito com os distribuidores que já começaram a trazer, e o gráfico é uma exponencial. A gente às vezes pensava, não, ninguém está usando isso ainda. Mas, ao falar com os distribuidores, esse gráfico de compra dá bateria exponencial. O interior de São Paulo, por exemplo, aqui, ou algumas regiões de São Paulo com os apagões, inclusive, a gente estava na audiência da Anel sobre a multa da Enel aqui em São Paulo. Muita gente desses condomínios, você indo no sentido Campinas, já estão com baterias nas suas residências, já estão funcionando, então não fica no escuro. Foi só um exemplo de tamanho. E a outra visão, falamos de sistemas isolados, falamos de sistemas de bateria com backup, no sentido de híbrido, mas com a função de backup. Diesel como solar, sem bateria, no sentido de redução de custo de combustível. Então, o cara gasta lá 100 mil reais de combustível, ele passa a gastar 30 mil por mês, em torno de 70% de redução desse custo. Então, a conta começa a fechar rápido, do payback aí, dois anos e meio, três. Já numa outra visão de futuro, de entendimento de mercado, o mercado livre, que a partir de 2024, isso foi decidido lá em 17 de setembro de 2022, que a partir de 2024, o mercado livre, para todo mundo da alta tensão, estaria liberado, foi publicado lá. Então, hoje, esse mercado, também na minha visão de futuro, ele faz muito sentido, só que para nós, integradores, que acredito que a maioria que está aqui atua nesse ramo, fica o desafio de escolher um bom parceiro comercializador, porque se não tiver lastro, a comercializadora quebra, seu cliente fica na mão, isso dá problema, só pesquisar no Google, tem muitos lá. Então, para nós, integradores, temos que ter um cuidado grande na escolha desse parceiro comercializador, porque é o nosso nome que está lá no relacionamento, afinal de contas, a carteira de clientes é sua, mas se você olhar como uma oportunidade, clientes que não dão negócio para você vender o sistema fotovoltaico, você pode conduzir para essa operação com um bom parceiro e também ter uma remuneração, ou enquadrar ele no sistema de autoprodutor também, é uma outra oportunidade. Então, eu descartaria, não vejo mais o mercado livre como um oponente da GD, mas eu já vejo hoje caminhando junto, porque ele desceu, ele veio descendo, descendo, descendo e chegou aqui na GD. Então, vejo como uma visão estratégica a gente repensar como a gente chegar ao mercado livre. O autoprodutor, que eu acabei já comentando, é uma oportunidade, você vai instalar, vai dar manutenção, vai fazer monitoramento, vai ver a performance de geração, você vai fazer isso, afinal de contas, é um sistema solar fotovoltaico como o outro qualquer, a diferença é só o regulatório. Então, se não sabe o regulatório, procura quem sabe para fazer essa parte para você, para não perder tempo, faça a instalação, venda seu sistema e comece a ganhar no recorrente, eu sou muito a favor dessa questão de receita recorrente, então, isso ajuda muito no dia a dia dos custos da empresa integradora. Quem aqui já tem receita recorrente na empresa integradora de manutenção, OIE, manutenamento? Levanta a mão. Ninguém? Só um? Dois? Então, hoje eu estou faturando em torno de 120 mil mês com essa operação, e a minha meta é dobrar até o final do ano. Então, como integrador que sou, tenho essa operação lá dentro que ajuda a pagar o dia a dia dos custos da empresa. Então, às vezes, numa sazonalidade de vendas, você tem uma saúde financeira melhor com essa receita recorrente, quem já tem a receita sabe o quanto que isso ajuda ali no dia a dia da empresa. Às vezes, a gente não bota energia nisso para tornar uma área principal da empresa, mas eu virei essa chave e tornei a área de receita recorrente a área principal da empresa. Ponto de atenção. Então, dentro da visão estratégica, tem as oportunidades, o Oceano Azul, mas alguns pontos de atenção que nós, integradores, temos que estar de olho sobre o nosso mercado. Existe lá uma questão de lei que tenta colocar em limitação de 10% a quantidade da geração distribuída e também limitado em... O que é que está dizendo aqui que não passa? Espero que não. E também o mercado regulado assegurar 70%, limitando o livre. Então, por exemplo, quem está no mercado livre ao final do contrato tem que voltar para o cativo. É o texto. A gente fala, não passa, mas a gente já falou tanta coisa que não passa que depois, no virada do final do ano, tinha 10 pessoas no Congresso. Quem não levanta a mão, o pessoal está aprovado e passou, até coisas inconstitucionais passaram. Esse aqui está com requerimento de urgência. A gente espera que o pessoal do mercado livre entre também nesse desafio. É só um ponto de atenção, mas o que eu digo lá em Brasília, não é só compartilhando. quando a gente tem, lembra aquela brincadeira do cabo de guerra quando era criança? Tem o time do João, o time aqui do José. Se o João puxa para um lado, o José puxa para o outro, você tem um equilíbrio de forças e aí você, então, tem um equilíbrio dessa discussão. Se nós deixarmos só o João puxando a corda de um lado e nós formos o José só o observador da corda, ela vai puxar só para um lado. Então, por isso que eu digo que a gente tem que estar em cima de qualquer coisa a respeito do nosso mercado e não ser meramente um observador. Se for só um observador, pode ser que o João puxe a corda só para um lado e como a gente conhece nosso congresso aí, 8, 10 horas da noite algumas coisas acabam acontecendo. Só um ponto de observação mesmo, porque o requerimento de urgência foi votado, passou, já está na Comissão de Minas de Energia e hoje teve uma reunião agora à tarde discutindo para pausar esse processo. Na terça-feira a gente está lá com o governo federal também discutindo para pausar e tentar tirar isso de pauta. Mas se não houver o movimento de nós, José, João puxa a corda. É mais nesse sentido. Ele não estava engavetado, nunca teve. Ele é de outubro de 2023. em 21 de dezembro a gente teve que escrever uma emenda na correria e protocolar com a Fete de Andrada e conseguimos subir para 50% da discussão, mas a ideia é engavetar mesmo. Esse é o propósito. Mas ele teve o requerimento de urgência. Então, assim, ele está lá protocolado, houve um movimento de João puxando a corda, a corda foi puxada e aprovou um requerimento que precisa de 240 assinaturas, ou seja, 240 pessoas assinaram esse negócio. Então, tem que ficar de olho, não só observar. Só um ponto para a gente ficar na mesma página. A preocupação é que ele vai tanto para o mercado livre quanto para a AGD. Então, é um ponto de observação. Por isso que lá eu comentei que estou indo muito nessa linha dos sistemas híbridos. Então, não vou ficar também só dependendo disso. Vou criar outro caminho de receita e da receita recorrente. Então, vamos criar alternativa. aqui ele diz que fica assegurado 70% do mercado regulado. Isso aqui é monopólio e tal, só que se isso passa em uma comissão, vai para frente, vai para o Senado, até depois você discutir, demora muito tempo. As notícias da última semana, você vê movimentos de notícias falando sobre esse mercado. Tem muita energia, está tendo desperdício de energia. depois o jornal Hoje no dia 4 diz que o mercado livre cresceu, mas nos dois últimos minutos da matéria diz que quem paga é o pobre e volta aquela notícia. Lembram disso? Então, a matéria positiva do mercado livre cresceu bastante, só que ela termina um minuto final e a pessoa fala mas isso é ruim porque, veja, muita gente escolhe a sua energia, isso é bom. Por outro lado, quem está pagando é quem está não regulado. Quando eu estou nessa parte regulatória o tempo inteiro, a gente sabe as ondas de narrativa são matérias pagas, normalmente, que geram a ondas de matéria para depois ir para o Congresso e ter aquela votação ali pelas oito da noite, nove, e aí para dar o argumento que, olha, a mídia disse que o pobre vai pagar mais caro. Então, é só para dar um nível de consciência aqui para vocês desse jogo. Quando vocês verem essa notícia, muitas delas têm uma intenção de algum documento ser votado, mais uma construção de narrativa. Essa foi do dia 4 de março, vale a pena ver, mas ali esse senhor comenta que o primeiro é positivo e depois diz que vai ter um custo mais alto para o consumidor. Só dando um nível de consciência para vocês. Estou acabando. Deu tempo? Boa tarde, obrigado. Fica aqui o grupo, quem quiser receber o material, estou à disposição para conversar, quem quiser falar sobre os sistemas híbridos ali. Tchau. 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 Tchau.